O repórter dos bairros de Curitiba, Márcio Alves, hoje está no bairro Uberaba, aqui na Moradias Alexandra, onde o governo federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, vai estar entregando para várias famílias 82 unidades habitacionais. O valor dessa obra, R$ 2.466.452,76. Eu vou conversar aqui com o obreiro que está realizando a obra aqui no Moradias Alexandra, o seu José. Seu José, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Como é que está as obras aqui no Moradias Alexandra? A obra está já em fase de acabamento, né? Já está quase encerrando aí o trabalho. O trabalho, tem uma outra parte do outro lado, né, que já está começando a fundação também, né? E o trabalho está de vento em popa. Vento em popa. Então, vamos conhecer com o Márcio Alves, Repórter dos Bairros, como é que está o andamento aqui da Moradias Alexandra, governo federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, que estão construindo aí 82 unidades habitacionais. Podemos entrar nessa aqui, seu José? O Repórter dos Bairros está entrando aqui, numa casa que está sendo construída, uma das 82 casas que serão entregues à população. Bom, essas casas aqui, seu José, quantos quartos, cozinha, sala? É, tem vários tamanhos, né? Tem com três quartos, com dois quartos e com um quarto só também. Ah, tá bom, né? Sala, cozinha, banheiro, né? Tem com três quartos, tem com dois quartos, dependendo do tamanho da família, né, mais ou menos, porque já é feito, programado conforme o tamanho da família. Eu já notei aqui também tem sobrados e casas. Tem sobrados e casas. Isso aqui, onde nós estamos aqui, é um sobrado, né? Sobrado. É um sobrado. Então vamos agora, saímos aqui, vamos sair pelo fundo. Olha só, o carrinho de massa já está aqui, o pessoal está trabalhando. Hoje, segunda-feira, feriado, carnaval, enquanto muita gente está se divertindo nas praias, no litoral, o pessoal aqui está pegando pesado, está trabalhando. É a Prefeitura de Curitiba, governo federal, investindo aí 82 unidades habitacionais que vão beneficiar várias famílias aqui do bairro Uberaba. Se o José está me acompanhando, vamos chegar aqui, o repórter dos bairros de Curitiba mostrando a realidade dos bairros, o trabalho da Prefeitura Municipal de Curitiba. Só para você ter uma ideia, a Prefeitura, em 2009, arrecadou cerca de 170 milhões de reais para investir em conjuntos habitacionais. É muito dinheiro investido para a população. O orçamento público desse ano de 2010 é de 4 bilhões e 50 milhões de reais. Um orçamento muito grande que a Prefeitura está sabendo investir. Ô, seu José, a população com certeza só tem a ganhar com tudo isso, não é verdade? Tem a ganhar, né? Porque muita gente mora em favelas, mora em áreas irregulares, e isso aqui com certeza é regularizado, tem o apoio da CULAB, Prefeitura, Governo Federal, tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. A população está feliz em saber que esse trabalho logo, logo vai ser encerrado e eles vão poder sair das suas áreas irregulares e vir morar aqui? Com certeza, né? Muito obrigado aí pela sua participação, viu, seu José? Eu estou contente aí. Quantos trabalhadores estão trabalhando no total aqui, aproximadamente? Ah, começa com uns 80, mais ou menos, depois vem diminuindo, né? Porque dependendo que vai o andamento da obra, vai diminuindo a frente de trabalho, né? Mas já vai passando para outras, né? Ah, tá certo. As obras continuam e mesmo no feriado vocês estão por aqui? Mesmo no feriado. Muito obrigado aí pela sua participação, bom trabalho, viu, seu José? Obrigado, senhor. Fica por aqui Márcio Alves, direto do bairro Uberaba, moradias Alexandra, onde estão sendo construídas 82 unidades habitacionais, mostrando a realidade dos bairros. Márcio Alves, direto do bairro Uberaba, moradias Alexandra, 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 mor